Olá pessoal, como vocês estão todos na paz do Senhor? Hoje nós vamos fazer os nossos mosquitinhos, olha só que lindo, complemento para os nossos arranjos, olha só como fica lindo. coloridos, beleza? Bora lá. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva para receber as notificações e fortalecer o nosso canal, tá? Olha só, eu fiz esses mosquitinhos aqui, a base dele é feito de massinha de biscuit, essa massinha eu vou deixar o link do vídeo que eu vi, ela é só feita com dois ingredientes, tá? Amido de milho e cola, só isso, é super fácil, então vocês entram lá e dão uma uma olhadinha no vídeo e vamos começar a fazer os nossos mosquitinhos. Bom pessoal, a massinha pronta, né? Ó, vamos fazer umas bolinhas pequenininhas, dá para ver, né? As bolinhas, ó, fazendo com a massinha. vai deixar aqui em cima de um papelãozinho qualquer, ó, bolinha. O que nós vamos usar para fazer cabinho nela? isso aqui, ó. Cerda de vassoura, cor verde, já comprei, verde, que não precisa de pintar, né? E outra, meninas, se vocês tiverem daquela outra vassoura e não acharem essa cor aqui, você pode estar passando a fita floral, não tem problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa cola permanente, aquelas que a gente usa no EVA, tá? colocar um pouquinho aqui, ó, passa essa pontinha, sem ser essa cabeludinha, essa outra aqui, ó, passa essa pontinha na cola, vem aqui na sua bolinha, olha aqui, coloca, certo? O que você vai fazer agora? Você vai segurar aqui embaixo e dá uma achatadinha aqui. Ela já vai secar assim, coladinha, tá? Vou fazer em outra? De novo, olha aqui, pega a sua cega da vassoura, passa aqui, pega a sua bolinha, você pode estar fazendo o tamanho que vocês quiserem, tá, pessoal? Eu tô fazendo pequenininha porque é pra mosquitinho, mas tem uns mosquitinhos maiores, tem outros menores, olha aqui, como que ela vai ficar achatadinha aqui em cima, ó, e aí ela já vai secar colada, tá? Ela já vai ficar assim, ó, pessoal. Depois que você terminou de fazer aqueles todos ali, você vai colocar no sol, olha aqui como ela já tá durinha, tá vendo? Prontinha e colada, ó, colada, beleza? Vamos pegar a nossa massinha, vou lá um plásticozinho, tá? Uma sacolinha plástica e colocar na geladeira, quando precisar usa de novo. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqueles isopor que o pessoal descarta, olha, isopor de geladeira, pega um ralinho e rala. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Se você não tem ralinho em casa, eu não tenho ralinho em casa, mas tem liquidificador. Coloque um pouquinho de água, tritura ele no liquidificador, passa na peneira e deixa secar, beleza? Vai ficar bem trituradinho. O ralinho também é a mesma coisa. E agora o que a gente vai fazer pra ele ficar colorido? Você vai pegar um pouquinho, quantidade que você vai precisar. Se você for fazer bastante, você faz bastante. Você põe bastante cor, se não, só um pouquinho, ele já tá aqui, ó, todo durinho. O que que você vai fazer? Você vai pegar a tinta da cor que você quer, eu tô usando tinta de tecido, mas eu peguei a também tá, tá? Coloca um pouquinho, ó, de tinta. Vem com um pouquinho de álcool, álcool de cozinha mesmo, esse de casa, tá? Ó, só pra dissolver a tinta e colorir. Aqui, ó. Você vai colocar a cor que você desejar, tá? Olha aqui, que lindo. E aí o que que você vai fazer? Você vai pôr no sol, deixar esse álcool evaporar e tá ótimo. Vai ficar assim, ó, que eu misturei um pouquinho de branco já, tá? E aí o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora o nosso mosquitinho. Não precisa colorir ele não, pessoal, do jeito que ele tiver aqui mesmo, tá? Nós vamos usar também cola branca, tá? Se você não quiser, você pode tá fazendo aquela colinha caseira, pessoal. Você, todo mundo sabe fazer, né? Trigo e água. Deixar engrossar. Esfriou, tá pronto. Ó, você vai passar a partinha da frente dele. Tá? Primeiro, você vai passar aqui no branco. Pra ficar dos dois tons, ó. E depois, no tom que você fez, no azul. Beleza? Vamos fazer mais um. Ó. Esse aqui já misturei branco com azul, tá? Se você não misturou, você passa primeiro no branco. Porque fica a parte de dentro branca e a parte de cima azul. Olha. O azul é mais pra dar um tonzinho, tá? Deu uma pessoa. É rapidão pra fazer. Não vai demorar, tá? O trabalho maior é deixar secar. Depois, você pegou, coloca aqui em cima de um... Olha, eu coloquei aqui em cima de uma capa de caderno. Olha como ele está prontinho. Só deixar secar. E depois nós vamos fazer, montar as nossas galinhas. Beleza? Esse aqui já secou. Já tenho vários lindos dados. Esse aqui. O que nós vamos fazer? Pra montar aqueles galinhas, vou montar assim, ó. Com dois, com três. Ó. Um vai pra cima, o outro aqui um pouquinho mais pra baixo, e esse um pouquinho mais pra baixo. Vamos pegar a nossa fita floral e isolar. Gente, começou uma chuva grandiosa. Mas vai dar pra gravar assim. Não se esqueça de passar a colinha pra que seu trabalho não de mancha, tá? Vocês estão vendo com meus araminhos aqui, ó? Já tá tudo aberto. Olha como eu fiz, ó. Puxei. Olha onde não tá puxado, ó. Faz assim, dá muito a peça de nele. Que vai ficar muito legal. Eu só vou falar mais alto, porque a chuva tá forte, tá? Vambora lá, fazer galinha. Você vai pegar o seu arame central, olha aqui. Vai pegar o seu arame central, vai passar a cola aqui na ponta, vai passar a cola aqui na ponta da fita, e dá uma enroladinha já aqui, ó. Só no comecinho, tá? Pra ele colar no arame. Já colou, você pode vir com o teu primeiro galinha aqui em cima. Ó. Primeiro galinho. Vai dar aqui, ó. Quatro voltos. Antes de abaixar um pouquinho a fita. Só pra ela segurar. Quatro voltos, tá? Ou até mais. Só pra ela segurar. Aí vamos pro segundo galinho. Mais pra baixo um pouquinho, ó. Também já enrolando a fita mais pra baixo, ó. Aqui o terceiro galinho. Eu tô colocando galinho de um só por enquanto, tá, pessoal? Porque esses que eu fiz aqui, por exemplo, como esse que eu coloquei três, eu vou colocar mais aqui embaixo, tá? Bora lá. Aqui tem bastante solto. Não vou fazer muito grande, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas vamos colocar aqui, ó. Pra não ficar muito peladinho esse lado. Quando você tá vendo que tá falha, você coloca os galinhos, tá? Olha só como ele já tá maravilhoso. Agora vamos colocar os nossos galinhos maiores. Que nós colocamos um no outro. Continuar enrolando. Agora este. Aqui deste lado. Um de um lado, outro do outro. Pro galinho seu ficar lindo e maravilhoso. Já tá num tamanho ótimo. Vamos puxar aqui, pessoal. Não precisa ficar com medo. Porque, ó, tá bem colado, ó. Essa cola branca, ela é ótima. Ela cola mesmo, tá? Se cair alguma coisinha, não se preocupa não, que não vai cair tudo. Só o que não colou mesmo que vai sair. Aí, ó. Vai puxando. Colocando da maneira que vocês quiserem. Um abraço aí pros meninos, porque eu falei das meninas e não falei dos meninos. Tem um monte de menino no meu canal. Me inscrito. Um abraço pra vocês. Muito obrigada, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo a todos vocês, tá? Muito obrigada.